Oi, 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 Oi Quando ela dança, essa menina é da aula Senta pra caramba, mas essa menina esplangalha Mas chegando no baile, frank, ela é a sensação Foi um shortinho ou bem curtinho, mostrando sua sedução Que meu batom, meu batom grandão Que bobatão, 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 meu Deus, bobatão grandão É a Giga Sua Neguinho E aí de DKR3, tá lançando mais uma danada Quando ela dança, essa menina é da aula Senta pra caramba, essa menina estrangalha Mas chegando no baile, ela é a sensação Um shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução Que bobatão, bobatão grandão Que bobatão, bobatão grandão Que bobatão, bobatão, meu Deus, bobatão grandão Que bobatão, bobatão grandão Que bobatão, bobatão grandão Que bobatão, 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 meu Deus, bobatão grandão Que bobatão, bobatão grandão Que bobatão, bobatão, meu Deus, bobatão grandão É a Giga Sua Neguinho E aí de DKR3, tá lançando mais uma danada E aí de outros E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vai, 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 vai